Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu, eu, eu Sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lá Rapaziada, começando o vídeo novo aqui Vai estar na gravação, nervoso do outro Vai estar no canal do Motoka esse vídeo, vai ter participação minha Risolito, Motoka, esse doido que eu não esqueci o nome dele Morana XJ e o Donald tá ali gravando Aqui tá as motinha, Ronaldo Aqui, aqui Daqui a pouco é minha vez, hein Tô como aqui já, Motoka Esse cara é um mito, esse cara vai dominar o mundo Tá fumando Para de reclamar, carai Tá de moto agora, aí é nave Na verdade, isso daí é um míssel Cadê, liga a missão aí, velha, a bicha fumando Olha, dá uma acelerada Tá igual a sua moto Acabou Os caras falaram, sabe o que era aquela oficina lá Que esse dia você foi trocar a moto na sua moto Saiu 100ml, amigão, o que você tem a me dizer Aquela moto não é minha Ah não, a branca lá não é sua não, né Aquela lá não Ah, beleza E aí O Menino do brau chegou Oh, oh Oh, o Oh, oh Puxou, cortou e raspou Puxou, cortou e raspou Na pista nós tá chegando, dá licença que é o que eu Puxou, cortou e raspou Puxou, cortou e raspou Foi o Eder que falou Foi o Eder que falou Foi o Eder que falou E o menino já avisou Puxou, cortou e raspou Chama no hamburguito Tá porra Toma Toma Mano, tem que terminar essa porra aqui Caralho, ficou muito pelo Cicatrizadinha Cicatrizadinha Certo que ele misturou oriental com realismo Vai tá beleza, né Pra quem tem a meiota Pra quem tem a meiota, tá vivendo Meiota que fala né, pai Nossa, você vai tomar muito enquadra agora Vou não, eu vou aqui enquadra pra mostrar a tatuagem e limpar Top, hein Já sabe né Já sabe né Marcos Marcos Tatu Chama que chama Então é isso rapaziada Seguenta da tatuagem Eu indico marquinhas Não é que desenrola até a mulher Ele desenrola mesmo o trampo Esse primeiro link da descrição que tá aqui É a foto da tatuagem no Instagram dele Comenta lá dentro do Eder Segue ele, dá uma atenção E se você quer fazer uma tatuagem O cachorro que tá atrás Dezão, igual o meu tá ficando Vai lá no moleque, mano Ele desenrola Bicho é bom de trampo Vou mostrar um pedacinho Como é que tá ficando A bagaceira Que tá louco, pai Olha como que o bagulho tá ficando, viado Aqui na câmera Aqui tá meio pai Olha, aqui não tinha Essa rosa que colocou Esse redemoinho aqui não tinha Olha O bagulho tá ficando de drama aí Só aqui por dentro agora Agora não chora Certo? Primeiro link da descrição O Instagram do Marquinhos Dá uma olhadinha lá É nóis Fui É montagem? Jogaram óleo ali De propósito? O cara veio com conta gota Olha Pingou, pingou E saiu fora Você acha que é exame? Cara, a marca é boa Olha O que que tem pra nós aqui Olha o que que tem pra nós aqui Olha o que que tem aqui Olha o que que tem aqui Não, não, não Não tem nem lugar não Agora tá ali embaixo Cadê? Abra aqui Abra aqui pra nós Esse bichão De óleo Olha Eu quero ver o corno Que vai assistir Copa Eu quero ver o corno Que vai conseguir assistir Copa Esse ano Olha Na hora do gol vai ter como Não, que hora do gol Quero ver quem vai assistir jogo Caralho Eu vou passar toda hora Eita 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 Copa Escapamento Da porra Cara Cara, tem um remédio aqui Você quer fazer tatuagem? É Faz um sentidor Ó Isso aí é mito, cara Isso aí não funciona Não, pera aí Deixa eu dar uma moral pro tiozão Atala Cadê? Tem escrito? Atala, filho Ah não Ele não me patrocinou Tô chateado Tô chateado Você nem pediu Nossa, mano Eita 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 Como que eu vou levar esse bagulho aí? Tô sem aranha? Só deixa eu sem vergonha aqui Monta Instala na Start e leva embora Eu já vou nela já Será que vive? Eita A Start 1 em 2 O bagulho no vídeo não parece ser grande assim não, mano Brumadinho Vou dar uma lavadinha Tirar esse amarelo dele Também amarelado Isso aí é pressão Corte Vai ficar mais Vai ficar roxo Carimbada que fala, né, pai? Ó É Agora vamos ver se nós raspa, né? Diz a lenda quando coloca adesivo assim Já baixa esse tipo de arribador já Então bora É isso aí Tá bom Não fica mais parado no ponto de ônibus também não Não, também é Que show, mano Que bom aí Dá um salve já Filma aí, ó Cara, ó Quase Uma montinha legalzinha pra você começar a andar E daí uns 3, 4 mil você compra um Tá Mano, não tá saindo ainda Quando você sai, boda E não sei te falta não, Alex Das aceleradas na estrada Só de pista Olha Só de pista Nossa, ficou caixa, hein Cara, ficou pelo mundo Ó, aérea Fala, que fala Só colocar no canal Mas por que você não... Cara, que dãozão raiz Fichar Conexão raiz Fichar 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 Se a Yamaha já trava o motor, como é que o motor? Olha a cara dele Olha a cara dele Aqui sim Eu estou com leve pressentimento que esse cara Vai virar ronda Todas as rondas que você viu, você subiu em cima Você está querendo Eu só não confio Você confia na sua então Na minha eu confio Essa embreagem, parece um caminhão na embreagem Nossa Porra motão, quer ser embreagem boa Bota aqui uma revisãozinha Aperta da ronda ali Aperta da ronda, não é cerrado Tem pressão Aperta da ronda 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto